Nunca imaginei na minha vida dizer isso, mas cara, Portugal é muito legal! Oi pessoal, aqui é a Câmara Escrivano, tudo bem? E contrariando todas as minhas previsões de meses atrás, eu estou na praia. E eu não estou no Brasil, eu estou em Portugal. E gente, é muito louco, porque assim, quando você mora no Brasil, independente de onde você mora, você está acostumado com mar, praia, sol, calor, isso não é tão importante. Eu sempre morei em São Paulo, então para mim menos de 18 era frio pra caramba, eu sentava e chorava. E não é exagero, às vezes eu chorava inclusive literalmente. Então para mim, quando eu vim para cá, para a Europa, era um horror o inverno, era bonito, tinha um glamour, mas não tem sol e é muito frio. E escurece cedo e clareia tarde, enfim. Muitas vezes neva, e neve é super bacana. Duas vezes na vida. Depois, ou você vai esquiar, ou você não quer mais ver a neve, né? Porque assim, na verdade, neve não é muito prático pra você viver a vida cotidiana. Enfim, mas você se adapta, porque você fala, bom, vamos morar na Europa, a Europa é frio, portanto, né? Ok, neve, frio, casacos diversos e bota e tudo bem. E aí um dia, viemos para Portugal. E hoje está 25 graus, hoje é fevereiro. E há um, dois anos atrás eu estava tomando neve na cabeça, nessa exata mesma data. E estou aqui na costa da Caparica tomando sol. Ó, que tristeza. Eu moro, para quem mora em Almada, né? Para quem mora em Lisboa, um pouco mais longe. Mas para quem mora em Almada, é 20 minutos, meia hora de carro, dependendo de onde você mora. Isso porque, aqui, né? Na Caparica. Mas se você for em outros lugares, meu, é muito, muito mais fácil. Então, é... Eu precisava registrar esse momento. Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas e aí, como é que está Portugal? Tá, não tá, é legal, não é? E se você gosta de mar, realmente é uma oportunidade que não tem preço, né? Porque, realmente, eu mesma nunca morei tão perto do mar. Nunca morei tão perto da água, né? E para quem mora em São Paulo, morar perto da praia é meio que um sonho de consumo, assim, né? Tipo, é uma coisa muito cara. Só quando você tiver muito dinheiro e comprar uma casa na praia, se aposentar ou mudar para o Nordeste. Aquelas coisas, né? É muito distante, é muito tópico, né? E aqui em Portugal não é. Claro, tem outros desafios e tal, não tô também fazendo propaganda para iludir ninguém. Mas, cara, poder vir para a praia num dia de domingo, de sábado, no inverno, né? É fantástico. Eu vou mostrar para você um pouquinho da praia, peraí. Bom, deixa eu tentar aqui sair da frente, quem sabe você enxerga bem aqui. Ok? Peraí que eu vou virar a câmera e mostrar o outro lado. Pronto. Olha lá. E é lindo. Ai, meu Deus, a câmera. Calma aí. Pronto. Ainda que, na verdade, nem é a melhor praia, assim, para determinadas atividades, porque... Por exemplo, aqui tem surfista. Deixa eu virar para você ver. Pararam. Não sei se dá para ver direito. Vamos ver. Ok. Acho que agora dá para ver, né? Tem uns surfistas ali no fundo e tal. Não é o melhor lugar para surfismo. Por quê? Porque tem outros lugares, até, para a gente voltar a câmera de novo. Pronto. Tem outros lugares melhores para esse tipo de atividade, quando você está falando de Portugal. Por exemplo, Nazaré, Cascais, parece que em Oeiras é muito bom também. Então, tem alguns lugares aqui que são realmente bons para surfismo. Apesar de que aqui tem bastante gente surfando. Nesse meu pedaço aqui é bem pouco, mas tem uma galera mais para lá, tem bastante gente, mesmo hoje. Mas tem muita onda, né? Agora, para quem quer fazer um mergulho, quer fazer um snorkel, quer só nadar ou tomar sol. Perfeito. E uma outra coisa que eu vi aqui, que eu não tinha visto em outros lugares na Europa, é isso aqui. Espera aí. Tosques com restaurantes e lugarzinhos para sentar e comer. Na verdade, eu vi na Itália, eu fui uma vez em Toscana. Espera aí. Pronto, voltando. Na verdade, uma vez eu fui na Itália, em Toscana. No 15 de agosto, que é alto, alto, alto verão. É uma das semanas mais quentes do ano na Itália. E a gente viu a Praia Branca. Eu fui com uma amiga para a Praia Branca. Lindo, maravilhoso, fantástico. O frio desesperado de manhã e depois uma delícia de tempo. Mas o lugar mais próximo que tinha para comer era muito longe. E não tem esse tipo de estrutura de jeito nenhum. Aqui tem vários restaurantes e tal. Então, acaba que viabiliza mesmo um pouco mais o passeio. E se você quiser vir com criança e tal. Aliás, tem gente aqui com criança jogando, brincando e tal. É muito mais acessível do que... Claro, para quem mora no norte da Itália, deixando claro. Para quem mora no sul, sente uma falta lascada disso aqui. E na França isso aqui praticamente não existe. Porque para quem mora, sim, existe. Para quem mora em lugares muito próximos de praia. Mas para quem mora na capital, por exemplo, isso aqui não é viável. Quem mora em Paris, quem mora em Milano, quem mora nesses lugares assim... Não é viável esse tipo de passeio. Você tem que ir muito longe para ter um lugar como esse. Bom, então é isso. Já falei bastante. E eu vou curtir aqui a praia, o sol e Portugal. Até mais. Bye, bye.